E olha só, um passeio no teleférico de São Lourenço, em Minas Gerais, quase terminou em tragédia para uma família carioca. Isso porque o equipamento onde estavam pai e filha se soltou e no momento do acidente não tinha ninguém para fazer o resgate. Tudo ia bem no passeio dessa família carioca por São Lourenço, em Minas Gerais, até que eles resolveram conhecer o teleférico da cidade. O que era para ser um momento de diversão acabou em acidente. Priscila Brasil, que é pediatra, e o marido, Aquiles Mota, que é administrador, levaram a filha de três anos na atração. Por uma questão de segurança, a pequena Alice precisava ir acompanhada e foi ao lado do pai em um teleférico. Priscila foi sozinha no de trás. Eles eram os únicos passageiros na atração. A família resolveu registrar o momento. Tô filmando. Dá tchau. Até que o teleférico onde estava a criança e Aquiles começou a balançar. Em certo momento, a cadeira se solta. O equipamento, então, escorrega pelo cabo e bate com toda a força no teleférico onde estava a mulher. Agarra ela, amor! No momento, Priscila ficou com as pernas gravemente machucadas. Uma semana depois do ocorrido, ainda é possível ver os hematomas. E a cadeirinha deles, desarticulada, veio apoiada em cima das minhas pernas, extremamente pesada. É uma estrutura de ferro pesadíssima. Veio em cima do meu corpo, subindo a ponto de nós dois, com a criança, cairmos. Até que a gente chegou, não fomos resgatados por ninguém. A cadeira, numa condição completamente fora do eixo, foi apoiada em cima de mim com a chance de cair a qualquer hora. Aquiles ainda lembra do momento de desespero. Para sair do teleférico, a família precisou seguir até o final da atração com o brinquedo quebrado. Segundo os passageiros, no momento do acidente, não tinha nenhum bombeiro ou equipe técnica para fazer o resgate. Esse não foi um problema isolado na atração. Em uma rápida busca por avaliações sobre o teleférico, é possível achar diversas críticas. Em 2007, uma mulher morreu após ser atingida por uma cadeira do teleférico. Procurada, a equipe do teleférico informou que houve um problema técnico que já foi corrigido. E que foi oferecida ajuda médica à família.